E é que uma em cada três crianças tem problema de sono? Isso prejudica seu rendimento na hora de estudar, de aprender, de memorizar, enfim, ou seja, no seu desenvolvimento. E quem fala mais sobre o tema é esse pediatra formado pela USP. Só isso que já vale, né? É o cartão de visita. Especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, outra, que é o Marcelo Pedreira. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Um prazer, Rony. Como é que está? Tudo bem? Meu prazer. Obrigado. Está na sua casa. O Marcelo, eu vou dizer, tem muita simpatia pela sua especialidade. Eu fico vendo, eu fui pai com guarda de filhos, e eu fico vendo que cada dia que passa, a pediatria vai perdendo o seu espaço. Tem poucos pediatras hoje, né? Na minha época eram muitos, hoje estão diminuindo. Você concorda comigo ou não? Eu concordo com você, né? Na verdade, o que falta hoje, talvez seja o pediatra que faça aquilo que o pediatra realmente deve fazer, que é a puricultura. Que é o acompanhamento da criança desde o nascimento até... As pessoas perguntam até que idade o pediatra acompanha, né? Até a idade que os pais quiserem ou que a criança quiser ir conosco, né? Os pediatras que cuidavam dos meus filhos foram com ele até os 18 anos. Então, a gente tem muito paciente assim mesmo. Que bom. Bom, Marcelo, o sono, além de revitalizar, ele também é muito importante para o desenvolvimento da criança. E se eu andei lendo, para não falar bobagem contigo, quantas horas devem ser dedicadas por dia? Então, Rony, isso depende da idade da criança, né? Então, o que acontece? Um recém-nascido, ele dorme de 16 a 20 horas por dia. Uau! Um recém-nascido. Então, por isso que você pega o bebê, ele fica pouco tempo acordado, mais tempo dormindo e é verdade. À medida que ele vai envelhecendo, então, uma criança, já a partir dos dois meses de idade, pode dormir 14, 15 horas por dia. E à medida que ele vai chegando próximo do seu primeiro aninho, ele pode dormir, em média, umas 12 horas por dia, que é mais ou menos o que a gente espera que uma criança, até os seus 6, 7 anos de idade, durma umas 10, 12 horas por dia, e mesmo até o começo da adolescência, né? Tem aquele sono da tarde, que eu sei que também é importante para vocês, pediatras, né? Que eu ouvi muito isso. É verdade? Então, é verdade. Deixa eu só contar para você. Você mesmo falou na abertura que o sono da criança é muito importante para que ela complete o seu desenvolvimento do sistema nervoso. E, realmente, de fato, isso acontece. Por quê? Porque é durante o sono que muitos daquelas substâncias que são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos no cérebro... Os neurotransmissores. Neotransmissores. É durante o sono que eles são recompostos, durante o sono que as ligações entre os neurônios são, digamos assim, completadas, durante o sono que se consolida a memória, como você colocou muito bem da criança. Então, é muito importante que a criança durma os momentos que ela tem para dormir, para que ela possa, no futuro, não ter problemas de aprendizado, problemas de memória, que é o que a gente vê. Criança que dorme mal é uma criança que pode enfrentar tranquilamente esse tipo de problema. Então, é muito importante que a gente respeite essas horas do sono da criança. E a gente sabe que a criança, depois de um aninho, ela faz realmente aqueles cochilos, pode ser um ou dois cochilos diários. E até os cinco anos de idade, mais ou menos, a criança, ela tem como praxe tirar um cochilinho de uma hora e meia, duas horas por dia. E isso é super importante, para ela recompor as energias e porque faz parte do sistema do sono dela. Tem muitas crianças que se acostumam a dormir na frente da televisão. Eu não sei de ver isso, né? Eu mesmo faço isso. Porque eu acho hipnótico de ação rápida e duradoura na televisão. Ou até com o celular, com o tablet na mão. Isso prejudica o sono, né? Você sabe que esse é um problema que a gente vem enfrentando muito? Meu Deus. Por conta do que a gente chama de controlar as crianças com relação ao tempo de tela. Quer dizer, hoje em dia, isso é um fato da modernidade, a gente procura orientar os pais, primeiro, a manter uma rotina para as crianças. O que quer dizer rotina para as crianças em relação ao tempo que elas ficam na frente de uma tela? Primeiro, estabelecer horários adequados para que isso aconteça. Então, por exemplo, à noite, para dormir, o que nós fazíamos antigamente? Nós liamos um livro, liamos uma revista, os pais contavam uma história e a gente adormecia naturalmente. Então, a orientação que nós damos hoje é o seguinte. Hora para terminar de você deixar a criança na frente de uma tela, na frente de um tablet celular. E nada da criança ter que ir para a cama com o celular e adormecer com o celular ou com o tablet. Isso é prejudicial, inclusive, porque nós precisamos do escuro, do repouso, para pegar no sono naturalmente. Se nós ficamos com aquela tela na frente do rosto o tempo inteiro, aquela luminosidade, com certeza atrapalha o início do sono e atrapalha a qualidade do sono. Então, de fato, é totalmente contraindicado que a criança vá para a cama com o seu tablet, com o celular e mesmo que adormeça na frente da televisão. Então, desliga a televisão, hora de repousar, hora de você ler uma história para o seu filho, hora de estimular a leitura, para que ele possa dormir adequadamente como o sono manda. Eu ia perguntar agora para você, essa história, como é que a gente faz para terminar com esse péssimo hábito? Está explicado. Conta uma história, um encontro de fadas. Desliga a televisão. Isso. Joga o tablet pela janela. Quebra o celular. Sim, você tem que ter uma rotina. Isso, a rotina da família é fundamental em todos os aspectos, não só no sono. Rotina alimentar é super importante para a criança. Claro, claro. É hora de fazer determinada tarefa, hora de fazer determinada tarefa e manter essa rotina. Então, falar, hoje eu posso, fim de semana, então eu posso dormir duas horas da manhã com o tablet. Não, não pode. Você precisa, a criança precisa da rotina para completar o seu desenvolvimento. É extremamente importante. E o sono, a gente sabe que noites mal dormidas vão ser dias mal vividos. Isso é uma realidade, né? Olha que bacana esse mantra aí. É. Achei muito legal. Agora, uma coisa muito comum é a criança acordar no meio da noite e correr para a cama dos pais. Quem nunca fez isso, né? É. Eu fiz, meus três filhos fizeram. Que coisa. Como é que a gente faz para corrigir isso? Como é que a gente age numa hora dessas? Mais uma vez, começar com a rotina. Uma coisa muito interessante, Rony, é o seguinte. O ideal é que a criança, em primeiro lugar, adormeça onde ela sabe que vai acordar. E aí o que acontece? A criança acorda muitas vezes durante a noite. O bebê principalmente acorda, ele acorda para mamar, ele acorda porque é normal ele acordar e o bebê até um aninho, alguns deles, não tem a capacidade de acordar e voltar a dormir sozinhos. Então ele abre o olho, ele não vê ninguém, ele procura a mãe, ele não consegue dormir sozinho e ele começa a chorar. Aí a mãe, por desespero, muitas vezes o bebê que é pequeno não vai sozinho para a mãe, mas a mãe vai e coloca na cama dele. Então o que eu oriento, que muitas vezes não é fácil, mas é o seguinte, o bebê começou a chorar, você coloca a criança, levanta, acalma a criança, preferencialmente tente minar a criança no próprio berço ou na própria cama e nunca levar para a sua cama. Se ela for para a sua cama sozinha, você pega a criança, acalma a criança e fala, papai, mamãe vai te levar para a cama outra vez para você dormir outra vez. Você vai acostumando a fazer isso. É rotina, Rony, não tem muito segredo. É difícil? É difícil. Mas se você, desde cedo, acostuma a criança a fazer a coisa da maneira correta, vai ser muito mais fácil no futuro. Rotina, rotina é fundamental. E disciplina. Que papel é esse aí? Olha ali. A gente começou a conversar. Ah, pelo amor de Deus. Esse assunto é longo, dá para a gente falar muito ainda. Marcelo, então volta. Marcelo Pedreira, pediatra, que nos deu uma aula hoje sobre o sono da criançada. Eu quero agradecer muito a sua presença. Prazer foi meu. Volto com prazer, com certeza. Tem muita coisa bacana para a gente falar sobre as crianças. Vamos. Obrigado, querido. Foi um prazer, Rony. Meu prazer. Meu prazer. Obrigado. Obrigado, querido.